Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar atualizando aí vocês como que estão os filhotes desse meu casalzinho top aqui, ó. Esse ADA aqui, ó, muito bonito. E essa fêmea aqui, ó, corpo claro do Texas, galera, beleza? Vou estar atualizando vocês aí como que são os filhotes, estão aqui dentro. Eu não sei como tá ainda, galera, beleza? Eu vou estar vendo aí com vocês. Já fiz a limpeza da gaiola, pus a água aqui pra eles. Só não limpei a vasilinha, galera, porque não deu tempo, beleza? Mas logo esse vídeo acabar aqui eu vou estar fazendo a limpeza da vasilinha, beleza? Mas essa sementinha tá top. Tem essa pedrinha de calça aqui também pra estar ajudando eles a recuperarem o calça, beleza? Então, galera, eu vou estar retirando aqui o ninho, beleza? Pela lateral da gaiola aqui, ó, pra gente estar vendo como que estão os filhotes. São três filhotes, galerinha. E vou ver se já dá pra ver quais cores vão ser, beleza? Então, galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Tô postando vídeo aí toda semana, segunda, quarta e sexta, às seis horas da noite, beleza? Então, galera, eu vou retirar aqui. Vou estar mostrando os filhotes, beleza? Se precisar também tá fazendo a limpeza aqui no ninho, eu vou estar fazendo, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou tirar aqui e já volto com vocês, beleza? Aí, galerinha, já retirei o ninho lá de dentro da criadeira, beleza? Eu vou abrir aqui, ó. E olha aí, galera. É, tá um pouquinho sujo, mas olha como é que estão os filhotes, galera. Vou estar pegando esse maiorzinho aqui pra gente ver, ó. Esse aqui, galera, me parece ser um azul, olha, pra vocês verem. A pontinha do rabo aqui, ó. Já tem umas peninhas azuis. Não dá pra ter certeza ainda, galera, mas creio eu que vai ser um azul. Olha aí, galera. Top, hein? Tá gordinho o bichinho. Nossa, mãe. Parece um filhotinho de pinguim, de tão gordinho que tá, galera, ó. Muito top. Filhotão aí, galerinha, ó. Esse é o maior, viu, galera? Top demais, ó, galerinha, ó. Eu acho que vai ser um azul, galera. Comentem aí nos comentários aí. Se vocês têm aí alguma noção qual a cor que esse filhote aqui vai adquirir. Eu acho que é azul, galera. Vamos ver aí, né? Não sei não. Aqui, ó. Não sei, galera. Eu acho que é um azul. Vamos colocar ele aqui no ninho, galera. Vamos mostrar o outro. Eu acho que o outro é da mesma cor, galerinha. Vou pegar aqui, ó. E eu acho que esse daqui também vai ser, galera, azul. Eu acho. Não sei. Aqui na filmagem aqui, galera, tá aparecendo uma outra cor. Mas quando eu olho aqui fora da câmera, ele me parece ser outra cor, galera. Mas não sei não. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui já tem um biquinho preto, ó. O outro não é preto, galera. Vamos ver aí a cor que vai ser, né? E, ó. Tá tudo com papo cheio, galera, ó. Tudo gordinho. Saudável. Top demais, galerinha, ó. Esse aqui é o segundo, viu, galera? Agora vamos pro terceiro. Esse que eu mostrei segundo, galerinha, é o segundo que eu falo assim. É o segundo que eu tô mostrando. Mas eu acho que ele foi o terceiro a nascer. Que esse daqui eu acho que é maior que ele, galera, ó. Acho não. Tenho certeza. Aí, galera, ó. Desculpa o barulho aí, galera. Tá passando um caminhão na rua aí. Mas vamos seguindo aí, beleza? Esse aqui vai ser um ADA. Top demais, galera, ó. Muito bonito. Aí, ó. Manchinha na cabeça. Asinha branca, galera, ó. Esse aqui deve ser igualzinho o pai, né, galera? Esse aqui vai ser igualzinho o pai. Creio eu que vai, galera. Aí, ó. Filhotão top. Tá me beliscando. Vagabundinho. Aí, galerinha. Que da hora, olha. Tá gordinho também, galera. Papinho cheio. Muito top, galera. Como vocês podem ver, galerinha, aqui tá um pouquinho sujo. Eu vou fazer uma limpeza aqui. Rapidão. E vou tá colocando eles novamente aí no ninho, beleza? E voltando lá pra criadeira. Então, vou só fazer uma limpeza aqui rapidão. E já volto aqui com vocês, beleza? Aí, galerinha. Acabei de limpar o ninho. Tá limpinho. Coloquei esse prato aqui, ó. Eu vou tá colocando serragem também, galerinha, beleza? Só que tá lá em cima. Esse brotinho, ó. Caçando, vem pra cá. Mas tá limpinho agora. Só falta colocar serragem. Tá lá em cima. Vou tá colocando depois, beleza? Vou tá colocando lá na gaiola agora, galera, beleza? Então, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui tá ventão, galera. Tá muito frio aqui. Tá gelado. Aí, ó. O casalzinho tá aqui, ó. Esperando os filhotes, beleza? E, ó. Feminha. Machinho. Top, galera. Beleza? Vou tá colocando aqui, galerinha. O ninho na gaiola, beleza? E já volto com vocês. Aí, galera. Colocado aqui o ninho de volta na criadeira, beleza? Casalzinho tá aí, ó. Feminha vai dar um confério daqui a pouco ali no ninho. Pra ver como que estão os filhotes, né? Que a gente mexeu ali. Mas é isso aí, galera. É... Eu vou tá atualizando vocês aí. Quando os filhotinhos estiverem maior, beleza? Quando eles já estiverem aí já com as perninhas saindo do cartuchinho. Vou tá atualizando vocês. E, por incrível que pareça, galera. A fêmea não tá mais mexendo aqui na portinha. Nenhuma das duas. Porque ela ficava subindo isso aqui pra tentar fugir. Ainda bem que ela parou com isso aí. Dei uma fechada ali nenhuma. Mas é isso aí, galera. Beleza? O vídeo é esse mesmo. Só pra tá atualizando vocês aí dos filhotes. Como que eles estão. Se você gostou do vídeo, galera. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, galerinha. Que isso ajuda bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!